Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que eu vou falar aqui com vocês, é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mais um vídeo muito bom, muito explicativo, acredito que vai ser grande ajuda para pessoas aí que colecionam moedas de todo o Brasil. Bom pessoal, hoje eu vou estar falando sobre as três moedas de 50 centavos com datas muito especiais, procurada por colecionadores, falando os seus valores do catálogo 2020 e seus prováveis anomalias, defeitos e os valores de 2020. Muito interessante, fique por aí. Aqui na minha mão eu estou com a moeda 50 centavos sem o zero, que vai para sorteio agora, da chegada aos 300 mil inscritos. Você deseja participar do sorteio, você quer concorrer a essa linda moeda? É bem simples e fácil. Quando você comenta aqui embaixo no vídeo, hashtag 300 mil inscritos, você ganha um cupom para concorrer, certo? Quando eu lanço alguma publicação no meu Instagram, você ganha outro cupom para concorrer. Então, quem tem YouTube e Instagram tem dupla chance de ganhar. Jonas, como é que eu te acho no Instagram? Olha, o meu link está aqui embaixo na descrição do meu Instagram, é só você estar entrando ali e me seguindo lá no Instagram, beleza? Também quero lembrar a todos vocês que nós temos um grupo de moedas, mas não é no WhatsApp não, é no Telegram, pessoal. Porque os grupos de WhatsApp só chegavam a 257 pessoas. Então, há uns 10 dias atrás eu criei o Telegram, já estamos com 700 pessoas e não tem limite de pessoas. Então, tu pode entrar lá que a tua vaga está garantida. E o link do grupo também está na descrição aqui no Telegram. Beleza, pessoal? Recado dado. Agora, lembrando que segunda-feira eu vou fazer uma live ao vivo, tá? Para sortear a moeda dos direitos humanos. Dia 10 é terça-feira, né? Dia 10 é terça-feira. Então, segundo ou terça-feira é no dia 10 de fevereiro, pessoal. Vai ser o sorteio da moeda dos direitos humanos. Você que comentou aí, você que fez os comentários até os 100 mil inscritos, torça os dedinhos aí, que eles vão, cruza os dedos, que você pode ser o ganhador dessa linda moeda dos direitos humanos. Certo? Então, fique ligado no meu Instagram no dia 10, porque eu entro ao vivo às 8 horas da noite para pegar o papelzinho da urna e ver quem foi o ganhador dessa linda moeda. Olha que bacana, pessoal. Agora, eu quero falar dessas moedinhas aqui, pessoal. Olha que interessante. A moedinha de 50 centavos. Olha aqui, pessoal. Do ano 98, do ano 2000 e do ano 2001. Lembrando que essas moedas não teve, não foi cunhada no ano de 1999, pessoal. Então, essas três datas, elas foram feitas com metal diferente. É por isso que eu chego nos meus clientes na rua, que eu trabalho, né? Com venda para os supermercados. E eles, ah, eu achava até que era falsa essas moedas. Ela era mais pesada, ela é tipo com outra coloração, né? Quando os clientes me enxergam, eles sempre perguntavam sobre essa moeda que aparecia nos caixas deles. Aparecia, né, pessoal? Porque essa moeda aqui, ela sumiu da praça. É muito difícil ser encontrada. Então, por exemplo, essa moeda aqui, em vez de ter sido feita de aço inoxidável, que nem é do ano 2002 em diante, não, pessoal. Ela foi feita de cuproníquel, certo? Essa moeda aqui, 98, 2000, 2001, ela é metal diferente, tem outro peso. Ela pesa 9,25 gramas. O tamanho é o mesmo, né? Que é 23 milímetros. Mas a dos outros anos são de 6,8 gramas. Então, ela é bem mais pesada que a outra. Tá, pessoal? E a tiragem dela ficou a seguinte. A 98 ficou na casa dos 24 milhões e 900 mil moeda. A do ano 2000, que tá aqui na minha mão, ó. Ficou na casa, pessoal, dos 14 milhões e 912 mil moedas, tá? E a do ano 2001, tá? A do ano 2001 ficou na casa dos 14 milhões e 735 mil unidades. Agora eu vou mostrar o valor de catálogos e vou mostrar algo interessante que faz essa moeda subir demais o seu valor, pessoal. Agora tu fica ligado que eu vou mostrar catálogo 2020 pra essas três belezuras aqui. Olha só como ela é diferente das outras, pessoal, do outro ano. Olha aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Tu vê de longe a diferença, ó. A coloração, tudo certinho. É bem fácil de você identificar nos teus garimpos aí, tá? Eu vou mostrar o catálogo agora em 2020 pra vocês. Olha aí. Pessoal, olha aqui as moedinhas. Aqui, pessoal, olha só. Ela está aqui em cima, ó. A 98 marca R$3,00 MBC, R$15,00 Soberba e R$45,00, mais perto. E R$45,00 Flor de Cunho, pessoal. A do ano 2000 marca R$3,00 MBC, R$25,00 Soberba e R$130,00 Flor de Cunho. A do ano 2001, olha só, pessoal. Ela marca R$10,00 MBC, R$25,00 Soberba, R$150,00 Flor de Cunho. Que interessante isso aqui, não é? Agora, porém, pessoal, se ela vier com Brasil Duplo, o que é isso, Jonas Brasil Duplo? Eu estou começando agora, eu não sei o que é Brasil Duplo. Bom, pessoal, eu vou estar explicando pra vocês aqui também. Aqui na parte do seu anverso, tem a palavra Brasil aqui, ó, certo? Se essa palavra tiver dupla, batida dupla, que é duas vezes a batida ou cunho duplicado, ela já vale aqui, pessoal, R$80,00 MBC, R$120,00 Soberba e R$150,00 Flor de Cunho. Data dupla, o que é data dupla, Jonas? Aqui na parte do seu reverso, embaixo da palavra centavos, a gente tem a data, pessoal. Se ela vier dupla, olha o valor aqui, ó, R$80,00 MBC, R$120,00 Soberba e R$150,00 Flor de Cunho. E é sensacional você estar procurando esses defeitos. Imagina você encontrar uma moeda dessa aqui que você fizer esse giro e a cabecinha ficar pra baixo ou pro lado. Ela vai aí por uns R$250,00. Então, é interessante você estar verificando as suas moedas e guardando, pessoal. Isso que é investimento. É uma moeda que vale a pena guardar porque, pra fechar os nossos álbuns, né, da família do real, pros nossos questionadores, a gente precisa dessa moeda. E já não se encontra mais de troco. É muito difícil pegar uma dessa aqui de troco. Então, eu quando pego, eu guardo e sempre tô tentando revender aí, né, revender na praça, fazer um dinheirinho extra aí no final do mês, certo? Bom, pessoal, olha só que interessante como eu estava pra vocês. Eu tenho no meu grupo alguns anúncios, né, deixa eu só focalizar aqui de novo, ó. Alguns anúncios que eu faço de moedas, pessoal. A gente tem moeda da Rússia, assim, ó, tá? A moeda da Rússia, da antiga União Soviética, eu tenho ela, eu tô vendendo essa moedinha aqui por R$45,00, pessoal. Olha aí, moedão, coisa linda. Olha que bacana essa moeda aqui, tá? Eu tenho aqui também, pessoal, olha só. Eu botei moeda de réis, prata, assim, é coisa linda. Olha que interessante. R$1.911, isso aqui eu anunciei por R$45,55. Onde é que eu consegui uma moeda de prata essa aqui, ó? Tá, você que tem interesse em comprar moedas aí. Eu coloquei, pessoal, a moeda do Juntos para Sempre, é uma moeda souvenir, né, comemorativa aí, ao amor, ao casamento. Ó, Juntos para Sempre, com um par de alianças. E aqui na outra parte nós temos, né, lá em formato de coração, nós temos o Eu Te Amo em todas as línguas, pessoal, certo? Tá vendo esse acrílico, bonita. Eu anunciei por R$49,00. Então, você pode estar me solicitando. Eu estou enviando para todo o Brasil, tá? Qualquer lugar do Brasil, eu enviei aí, ó. Esse lindo estojo, eu vou anunciar essa semana, ó. Tá, comemorativo, moeda comemorativa aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Ela é prata R$999,00, tem 40 milímetros. Linda demais. Essa linda moeda aqui, pessoal, tá? De prata pura, que está marca no catálogo R$450,00, catálogo 2020. Eu anunciei por R$399,00, pessoal. Olha aí, você que tem interesse, vem no estojinho certinho, ó, para fechar. Você pode estar nos procurando, né, no meu grupo do Telegram, para estar comprando essas belezuras e se tornando um colecionador de moedas. Temos patacão. Olha só esse estojo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, essa série, tá? Que é a série, só focar aqui. É a série mocinha, pessoal. Tá, aqui, ó. Olha que bacana. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma. Ó, aqui, é a série mocinha, R$2.000,00, completa, todas as datas, pessoal. Olha que maravilha, tá? Eu estou anunciando esse estojinho aqui, deixa eu ver por quanto eu botei lá. R$390,00, completa, pessoal. R$390,00 na caixinha, já completa. Tá, moedadinhas de prata, R$500,00, aí, a série completa. Então, você pode estar me procurando no meu grupo do Telegram, dizer, Jonas, eu quero tal e tal. E eu faço 10 anúncios diários, de 10 a 15 anúncios diários de moedas raras. Não fique de fora do nosso Telegram. Participe, pessoal, participe, porque tem moedas, tem anúncios diários. Lá a gente pode trocar informações. Então, é importante que você tenha esse Telegram para a gente estar juntos, fazendo um dos melhores grupos aí. Ó, eu tenho aqui anunciado esse mês, ó, vou anunciar. Eu tenho dessas moedas aqui, flor de cunho. Olha o brilho dessa moeda aqui, pessoal. Flor de cunho original, pessoal. Tá, eu estou vendendo essa moeda R$79,00. Olha que peça fantástica, que peça linda, pessoal. Você, você, perdão, você ainda que não tenha o Telegram, baixe agora e participe, né? Ó, eu fiz uns anúncios, deixa eu mostrar para vocês mais alguma coisa que eu vendo também, né? Vendei meu peixe. Não é só compra aqui, não. A gente tem uma zenta. Eu tenho aqui, pessoal, ó. Olha só o que eu tenho aqui. Essas cédulas aqui, cédulas de emergência, Notgel, tá, pessoal? Cédulas que foram pós Primeira Guerra ali, que faltou muito dinheiro na Alemanha. Essas cédulas foram feitas em algumas províncias da Alemanha lá, em alguns lugares pela própria região. Foi chamada de cédulas de emergência, Notgel. Eu tenho, pessoal, a partir de R$10,00. R$10,00, pessoal. Olha aí onde é que eu tenho que conseguir uma cédula da Primeira Guerra, aí pós Primeira Guerra, por R$10,00. Me diga, pessoal, não tem lugar nenhum. É só aqui no canal Mundo Numismático. Venha agora para o nosso Telegram e participe dos maiores promoções de cédulas e moedas aí do mercado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha, né? Se inscreve aqui no canal, dá aquela força que é muito importante para nós aqui, tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Fui lá, tchau, tchau.